Larissa Rodrigues, a tributação de compras em sites estrangeiros de até 50 dólares virou uma queda de braço de lira e partidos do Centrão com o Palácio do Planalto. Conta pra gente como tem sido essa briga e o que a gente sabe. A gente sabe que PT e PL estão juntos nessa. A taxa da blusinha poderia ganhar o prêmio Nobel da Paz, juntando dois partidos completamente antagônicos. Mas qual é a carta na manga que tem o bloco do Centrão para levar essa discussão adiante? Eu queria dizer antes, boa tarde a todos, que eu nunca comprei brusinha fora, mas porque eu sou a tia do Zap, que tem dificuldades tecnológicas, então tem muita dificuldade de fazer compras pela internet. Compro muito lá na 44, em Goiânia, 25 de março do Goiás, sabe? Mas fora isso, não. Eu estava aqui pensando sobre isso agora. Talvez eu precise comprar antes de decidirem se vão taxar ou não, né? Mas respondendo a sua pergunta, Uribe, o que a gente tem de informação e por que está tudo muito confuso? O que dá para a gente dizer, até tentando colocar de um lado e de outro para ficar claro para quem está em casa. Esse jabuti que subiu na árvore e ainda não desceu da árvore, que é a taxação, que está num projeto de outro assunto que não tem nada a ver, o mover, ele foi colocado, dizem os interlocutores, a pedido e até com certo incentivo do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, Lira pegou para ele essa disposição de conseguir aprovar. E o grande problema é que Lira já tinha feito um acordo com o Palácio do Planalto que iria acelerar a votação desse projeto do mover, que é o projeto em si onde foi colocada essa história da taxação e que precisa ser votado até maio, fim de maio, se eu não me engano, porque vem de uma medida provisória. No resumo, Lira se sentiu mais uma vez traído, como se o Palácio do Planalto não quisesse cumprir com mais um acordo, isso segundo interlocutores, e que por isso agora ele vai colocar para votar e ele não vai abrir mão de que tem essa questão da taxação. Essa é a informação que a gente tem de interlocutores do lado ali do presidente da Câmara. Por outro lado, como você disse, é um assunto muito popular. Por que o PT não quer isso agora? A Isabel Omega até tem a apuração de que talvez fique para depois das eleições, porque vai ter críticas nas redes sociais. Tanto que ontem a gente falou sobre isso aqui no bastidores, ao ser questionado na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai dar uma desconversada porque ele queria, óbvio que ele queria que fosse aprovado, porque precisa de maior arrecadação. Ontem à noite e hoje de manhã, começou muito a se discutir, colocar nesse texto uma outra emenda. E aí que é o pulo do gato. Essa emenda iria dar descontos de tributação, descontos de impostos de quem comprasse site ou lojas produtos de até R$ 250,00 de varejistas aqui do Brasil. Qual que é o pulo do gato, então? Tá bom, Palácio Planalto, você não quer que a gente cobre imposto lá do pessoal que está comprando no exterior. Então, para ficar ali justo, partidos de centro que estão com esse argumento, vamos deixar que quem compra aqui no Brasil até R$ 250,00, mais ou menos R$ 50,00, quando faz essa conversão de dinheiro, também não paga imposto. Aí chegou como uma bomba essa história lá no Ministério da Fazenda, porque para além do ministro Fernando Haddad não conseguir avançar na arrecadação com a cobrança das compras no exterior, vai deixar de arrecadar com a cobrança das compras de quem atua aqui no mercado interno no Brasil. Para encerrar, essa é a discussão agora e foi visto, como o Ministério da Fazenda está muito temoroso que isso possa ser aprovado, quem sabe agora o Palácio Planalto ceda um pouco e comece a negociar e ouça o que a Débora trouxe para a gente. Ali um meio termo, um escalonamento, vamos tentar um acordo agora, senão essa emenda aqui para fazer você perder a arrecadação pode também passar e ser aprovada.